Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Pois é, depois de vários e vários pedidos, hoje chegou o grande dia. Hoje nesse vídeo você vai conhecer a história de um dos maiores cantores que a Rochadeira já teve, Felipe Gama, atual Papazone. Você vai conhecer mais um pouco da história dele logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Felipe Matheus Gama de Araújo Popularmente conhecido como Felipe Gama, filho de Seu José Nilton e de Dona Adriana. Felipe nasceu no ano de 1996, na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Desde criança ele foi pegando amor pela música. Na época, ele comprava DVDs de alguns cantores baianos e começava a imitá-los. Vendo aqueles cantores no palco arrastando multidões, ele imaginava que um dia iria cantar para milhares de pessoas. Suas maiores inspirações eram Flavinho, o Espagodarte, e Xande do Amoninha do Samba. A música, de fato, entrou em sua vida de uma maneira bastante inusitada. Na época, ele e seus amigos ficavam brincando de cantar com latas na rua, imaginando assumir o vocal de uma banda. Brincadeira é essa que logo mais iria virar realidade e mudar sua vida. Posteriormente, eles se juntaram e criaram a banda chamada The Beat. Banda é essa que Felipe Gama adquiriu suas primeiras experiências profissionais. E isso no ano de 2011, com apenas 14 anos de idade. Na banda, ele ficou durante dois anos. Foram poucos tempos, porém, de muito aprendizado. Logo após sua saída, em 2013, ele recebeu o convite para fazer parte da banda Quarto de Empregada. Banda que pertence à empresa Cooper de Candy, Ricardo e Rafael Moura. Aquela era a oportunidade que Felipe precisava para marcar o seu nome no cenário da música baiana. E além do mais, iria revolucionar sua vida artística. Felipe Gama ressalta que foi na banda onde ele adquiriu suas maiores experiências profissionais. E cantando na banda, ao lado de Tassio Silva, ele emplacou alguns sucessos. No grupo, ele ficou cerca de quatro anos. Já em 2017, com a saída de Vini Nogueira, Felipe Gama foi convidado para fazer parte de uma das maiores bandas de arrochadeira, a banda Kit Luzão. Salve, salve, galera! Aqui quem está falando é Vini Nogueira. Tenho um recadinho rápido para dar para a galera. Hoje eu não faço mais parte da banda Kit Luzão. Estou entrando em carreira só, realizando meu sonho. Mas quem vai ficar no comando da banda Kit Luzão? Parceiro irmão que bota para alinhar, de verdade. O parceiro Felipe Gama chega a sacar, parceiro. Esse cara aqui. Salve, salve, gente! Meu nome é Felipe Gama, como o Vini já falou, que eu posso considerar como irmão. E hoje eu estou à frente da banda Kit Luzão oficialmente. Eu queria agradecer primeiro aqui a Ricardo e a Rafael e ao meu parceiro Vini, né, Vini? Hoje estamos juntos, pô. Que eu posso considerar como irmão, conheço há muito tempo. Então é isso aí, gente. Para quem curte a banda Kit Luzão, hoje o comando é meu, né? Então eu espero que vocês vão gostar do trabalho. O Vini já pode acompanhar um pouquinho aqui o que você está fazendo. Com certeza, está muito massa. E semana que vem tem cedo novo na praça. Vocês vão gostar. Para quem curte o Kit Luzão, a nova cara sou eu. E o Vini, vou vir agora com o projeto dele solo. Está pesado esse kit, pô. Estamos juntos! Kit Luzão! Valeu! Na época, foi um dos maiores desafios de sua vida. Até porque o público já estava acostumado com o Vini Nogueira. Porém, ele foi bem recebido pelos fãs da banda. E conseguiu emplacar um hit. Vamos ao socorro. E elas estão me forçando a fazer amor gostoso. Oh, vou me resgatar por favor. Até que no ano de 2019, com a saída de Fabinho, Felipe recebeu o convite para fazer parte da banda Papazone. Onde ele está até o momento. E lá, ele já emplacou a música Só as Brabas. E foi de grande promoção na capital baiana. E gravou um videoclipe da música Você Subia pelo Conde Zila. Pois é, minha rapaziada. Vocês acabaram de assistir um pouco da história de Felipe Gama. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é só se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. E se você tem alguma sugestão para a vida, é só me mandar um direct lá no meu Instagram. E está aparecendo aqui, arroba Emerson Weasley. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. E eu te espero no próximo. Tamo junto.